Fala gente, sejam todos bem-vindos a esse momento aqui no Cebral, esse evento que eu estou muito lisonjeado em estar participando. Meu nome é Alessandro, Alessandro Freitas, conhecido no meio da recriação como Tio Caverna. Sou aqui de Fortaleza e assim, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui, porque muitas das pessoas com quem eu aprendi estão aqui também, então estar dividindo esse espaço com eles é muito gratificante. E o que eu tenho para trazer hoje para vocês, eu acredito que as pessoas que estão começando suas empresas agora, ou aquelas que querem ter a sua empresa iniciar, eu acredito que nós somos um modelo muito interessante de ser estudado. Por quê? A nossa empresa, Alegrando, ela começou em setembro de 2014. Nesse período, eu vou trazer para a minha vivência, tenho eu e meu irmão, meu sócio, tio Dentinho. Nós vivíamos, no começo da empresa, eu vivia em meio de aprendizado e de caos. Por quê? Eu trabalhava em escola, coordenava dois projetos, eu vivia muito afastado da minha família, minha esposa estava grávida, meu filho estava prestes a nascer. Então assim, foram muitas festas que estavam acontecendo, a gente apagava muito incêndio e a equipe estava crescendo e sabe? Então, era um caos muito grande. Quem se identifica com essa situação vai começar a perceber alguns pontos que nós vamos estar falando aqui que não muda muito da realidade das pessoas. Então, era uma vida de que eu saia, seis horas da manhã de casa, trabalhava na escola, dava aula particular, que eu era professor de música, coordenava esses dois projetos, aprendia muito, estudava, tinha as festas para fazer, apagava incêndio, os incêndios que apareciam para a empresa e assim foi a minha rotina até 2016. Aí, em 2016, eu fui para o meu primeiro, minha primeira formação, formação, porque dentro de tudo isso tiveram várias dificuldades que foram aparecendo aí, então fui para a minha primeira formação. Foi um workshop fantástico e aí lá eu tive alguns insights que precisava focar no negócio. Nós estávamos ali com dois anos naquela loucura, então tinha muita festa, tinha mais assim, não tinha como crescer porque não tinha planejamento. Então, o grande insight daqui da lei foi planejamento. Era focar no negócio, era... A gente precisava ter um padrão, construir um padrão, né? Nós tínhamos alguns processos definidos, mas nós não tínhamos um padrão do que nós queríamos fazer. Então, assim, a falta de planejamento prejudicou demais e aí a gente começou a fazer estudos de casos de empresas em qual nós nos identificamos. Então, assim, foi estudo de caso, foi pesquisa, foi estudo... Enfim, a gente precisou de abrir mão também de várias coisas para poder focar no que a gente queria. Então, como a gente já estava com uma demanda de festa bem significativa, nós começamos aos poucos e largando as escolas com a qual nós dávamos aula. Então, um pouquinho, um pouquinho, nós fomos soltando aquelas escolas e aquela hora a empresa Alegrando começava a suprir aquela carga horária que eu recebia. Então, em vez de eu dar aquela aula na escola, eu sentava para planejar na minha empresa. E aí as coisas foram começando a acontecer e a gente começou a redistribuir o que a gente fazia. Um momento muito importante para tudo isso foi que, a partir dali, nós começamos a modelar o nosso estilo de gestão. E aí a gente começou com essa modelagem, isso já estava em 2017, até 2018, foi quando a gente começou a criar essa modelagem, aí nós abrimos para outros nichos. A gente começou a atender hotel, a gente começou a atender parque aquático e pegamos o nosso padrão e transformamos, pegamos o nosso padrão e dentro do padrão nós começamos a criar personalidades, né? Criar, dar uma persona nas festas das crianças. Então, assim, cada festa ela é única e a gente tem uma forma de atendimento diferente, mas nós temos um padrão de atendimento. É algo assim que essa palavra padrão, ela foi uma quebra muito grande no nosso conceito. E aí nós começamos a aumentar a nossa equipe, nós tivemos um padrão de treinamento, um padrão de atendimento, mas sempre que necessário a gente faz a adequação ao que o ambiente pede. Se são atividades quentes, fazendo atividades quentes. Se são atividades frias, nós fazemos atividades frias. O que é isso? Se adequar ao perfil do grupo e das crianças, certo? E aí criamos nesse período da modelagem uma estrutura física, né? De materiais, já que nós estamos trabalhando em padronização. Então, todo mundo precisa ter o mesmo perfil de material. E aí, após isso, nós criamos algo que foi a grande diferença. Nós criamos um padrão comportamental dos nossos criadores. E aí, é reflexo de muito treinamento, é reflexo de muito bate-papo, é reflexo de muita, muita, muita determinação e, antes de tudo, saber que tipo de perfil nós queremos, certo? Isso daí, para quem está iniciando agora uma empresa, ou quem iniciou agora, ou quem já tem uma empresa que nunca pensou nisso, deve ser o grande gargalo da sua empresa não crescer. É você não ter a percepção de que tipo de pessoas você quer atender, que tipo de pessoas você quer recrutar. Isso é fato, certo? Porque o nosso meio de trabalho são pessoas e as pessoas precisam estar antenadas com o que você está pretendendo oferecer para elas. E aí, passado-se o período de formação, de treinamento, nós criamos uma boa base, né? Nós já tínhamos a nossa sede, nós já tínhamos os carros, né? Os carros que a gente apelidou carinhosamente de Alegra Móvel. Nós temos hoje três carros nessa estrutura para fazer, levar e trazer os recreadores para as festas, para dar um suporte para a equipe que se doa nos eventos. E, com a cultura definida, nós criamos esse ambiente. Eu, particularmente, vivo da recriação desde 2017, certo? Nós estamos agora no ano de 2020. Eu, desde maio de 2017, eu vivo integralmente da recriação. As pessoas dizem que, ah, não dá para viver da recriação. Dá. Você precisa ter uma organização, ter um planejamento, ter uma cabeça de gestão, certo? Para fazer a sua empresa crescer, para fazer o seu negócio crescer. Então, assim, depois que a gente passa todo aquele momento de caos, hoje eu tenho claro para mim, eu posso estar compartilhando com vocês que são três momentos que você, são três letrinhas que vocês precisam conectar. C de comportamento, C de conexão e E de especialista. Por quê? O comportamento, você precisa mudar o seu comportamento e você tem que entender que você não é somente o recriador da sua festa, da sua empresa. Você é o gestor, você é o tonto, você é o empresário, você é o empreendedor do seu negócio. Então, você tem que ter um comportamento diferente, você tem que ser uma pessoa que busca pesquisar, pesquisa de atividade, pesquisa de mercado, o que fazer e você precisa se identificar com isso. Porque a partir do momento que você não tiver essa concepção, esse comportamento empreendedor, esse comportamento de outra visão, além de simplesmente o executor de atividades, você não consegue planejar e fazer com que a sua empresa dê a guinada que ela merece. A outra coisa muito importante é a conexão. Nós, graças a Deus, tivemos uma felicidade muito grande de sempre estar nos conectando, nos conectando com pessoas extraordinárias. Tanto que eu me sinto lisonjeado em estar nesse evento agora, compartilhando esse espaço com pessoas maravilhosas, as quais estão aqui também participando nesse encontro, nesse congresso. não vou citar nomes porque eu não quero esquecer de ninguém e não quero cometer essa gáfia, mas assim, todos eles sabem a sua importância na criação da identidade da Alegrando. Então assim, a conexão com pessoas é fundamental, seja ela por redes sociais, bate-papo com família, bate-papo com conversas alheias, essa conexão, principalmente uma conexão com você. Beleza? E o especialista? O especialista é aquele cara que tu tem uma ideia e tu precisa conversar com alguém que já tem uma experiência com aquilo. No nosso caso, foram consultorias, foram advogados, foram contador, foram gerentes, foram donos de outras empresas e tudo isso nos abriu um leque de possibilidade que somente os livros não nos permitiam. É compartilhar aquele sonho e o cara dizer se era viável ou não e você ter uma outra ideia e fazer por outros caminhos para que a coisa acontecesse, certo? Então assim, esse momento com o especialista, ele é muito importante, tá? Então, põe na tua cabeça, você que está com empresa de recriação, agora você precisa ter uma mudança de comportamento, certo? Um comportamento de não só a pessoa que recria, mas a pessoa que precisa fazer com que tenha eventos para você estar recriando. Então, é uma visão empreendedora, comportamento de empresa e tudo isso que segue dentro do seu planejamento. Você precisa ser uma pessoa que se conecta constantemente com as pessoas. A conexão é fundamental e principalmente a conexão com você. Eu gosto realmente disso? Se você não gosta, sinceramente, eu sugiro a você que busquem parceiros, sócios que se identifiquem com a sua, com a sua, não digo falha, com a sua falta de tesão com aquele assunto. Por exemplo, aqui na nossa empresa, eu sou um apaixonado por gestão e meu irmão, ele é um apaixonado pela operação. Então, nós fizemos esse casamento que é monstruoso o resultado, muito satisfatório para todo mundo. As pessoas veem a gente e dizem, cara, vocês são perfeitos nessa posição, de que ele adora recriar e você adora essa parte de gestão. E a gente aprende um pouquinho com o outro. Eu sei lidar com a gestão de operação e ele sabe lidar com a gestão de estratégia. Para que? Para que ambos possam estar compartilhando ideias, conectando. E aí os especialistas, consultores, advogados, outras empresas, contabilidade, enfim, uma série de pessoas que podem estar te ajudando e muito nesse teu nicho. Mas de coração, certo? Se você puder manter, se você puder não, você precisa, tá? Você precisa manter nesse teu contexto um equilíbrio, teu equilíbrio de saúde, equilíbrio com você, saúde física, psicológica, espiritual. A tua saúde de contato, certo? Com o teu relacionamento, com a tua família, teus familiares, teus amigos. Eu demorei para perceber isso, porque eu estava muito focado em trabalho, fazer a coisa acontecer. Era uma visão que eu tinha. Beleza, paguei um preço muito alto. Não me arrependo, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas não vivessem aquela dor toda que eu sentia, ter que sair de casa às seis horas da manhã, retornar às onze, onze e meia. De segunda a segunda, eu te daria esse conselho. Mantenha uma vida equilibrada para a sua empresa. Você precisa estar bem para você manter a sua empresa bem e você dar uma boa condição à sua família. E eu te daria nessa sequência. Eu, família e trabalho, certo? Faça o que fizer, mas tenha como base um porquê de estar fazendo. Eu queria e quero manter uma relação de criatividade comigo e a minha família. Bom, eu vou encerrando por aqui. O nosso tempo é curtíssimo, mas obrigado a você que ficou até aqui. A gente se encontra. Vai estar por aqui o meu Instagram, vai estar por aqui o Instagram da empresa. Estou aberto para bate-papos e a gente se encontra por aí. Valeu, galera! Tchau!